Eu já passei dessa fase, eu não posso ficar... Mãe, passa lá em casa... Mano, eu já passei dessa fase, eu não posso ficar na esquina... Eu atendo o entregue, se é fácil, o viciário tem feito o meu dia... Com medo, eu divido esse lucro, manda vinte pra grande família... Não posso cair nesse laço, ela disse que essa é a minha vida... Mano, eu já passei dessa fase, eu não posso ficar na esquina... Eu atendo o entregue, se é fácil, o viciário tem feito o meu dia... Com medo, eu divido esse lucro, manda vinte pra grande família... Não posso cair nesse laço, ela disse que essa é a minha vida... Eu não posso viver de mentira, por isso que eu vi... O meu pai se virou, eu te vi que ferindo, eu sou santo, meu anjo me guia... 50 mil eu não usei uma arma, eu não cresci o olho na grande família Eu fodo só modelo, eu sou bem debochado, eu fudi o insta dessa puta engravida O bebê é um rebelde, ele tem piripaque, ele quer levar tudo que no olho brilha No meu peito eu descanso da máquina, o céu e na terra eu tenho um guerrilha Se eu tô no jogo não vai ter empate, eu lhevo troféu, um prêmio, uma novinha Tu pega esse lucro e vi, reparte, você sabe a parte da grande família Mano, eu já passei dessa fase, eu não posso ficar na esquina Eu atendo o encregue, se é fácil, o viciário tem feito o meu dia Comendo, eu divido esse lucro, manda 20 pra grande família Não posso cair nesse laço, ela disse que essa é a minha vida Eu tava na esquina com o Dom B, vendendo em sigilo Como essa massa, a fumaça me deixou tranquilo Tava do lado da merda, eu falhei como filho Dinheiro rápido e fácil, arremessando os quilos E eu quero o bolso do empresário, muito mais que fica rico Eu gosto de fuder com ela, porque ela mantém sigilo O moletom da Casa Blanca, uma PT pesando cinco Uma grifila da Europa que o Dom B trouxe pro Rio E eu já não tenho compaixão, essa merda me deixou frio Eu tô fazendo combustão, tô fumando as placas do Kill E eu dividi essa merda, mandei pra grande família Mas o lucro enviado, eu não posso ficar na esquina Mano, eu já passei dessa fase, eu não posso ficar na esquina Eu atendo o encregue, se é fácil, o viciário tem feito o meu dia Comendo, eu divido esse lucro, manda 20 pra grande família Não posso cair nesse laço, ela disse que essa é a minha vida Mano, eu já passei dessa fase, eu não posso ficar na esquina Eu atendo o encregue, se é fácil, o viciário tem feito o meu dia Comendo, eu divido esse lucro, manda 20 pra grande família Eu não posso cair nesse laço Ela disse que essa é a minha vida